Vim gravar a festa de um ano do filho da Cardi B, o Wave. Go Wave! Eu tive que ir com medo de gravar esse vídeo, porque eu sempre passo fome quando tem vídeo de festa da Cardi B. E eu vim com a minha camiseta, que é P, eu visto G. E eu ganhei de um cristal do nosso ecossistema. Então, estou fazendo aqui, ó, jus a esse presente. Num vídeo da Cardi B, a camiseta eu usei. Pois bem, gente, o Wave é o filho da Cardi B, né? O segundo filho, depois da Coutia, mais do Offset, eu acho que já é o quinto. É um menino. Então, vamos de tema padrão de menino, né? Carros. Ah, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Tutupão. Eu quero que você me siga no Instagram, no Twitter e no TikTok. Tudo é arroba Breno Moreiru. Se você sentiu um brilho diferente, é porque você se tornou um cristal. E seguindo todas essas redes, você entrou pro nosso ecossistema. A festa do Wave foi bem padrão, né? Aqui a gente já viu um letreiro muito chique, amei. Que tá escrito Wave. Você vai entender porque eu tô falando assim. Wave, e aí é vermelho, amarelo. Nossa, e tem uns carros aqui, assim. Por mais que o tema seja batido, eu vou dizer que a decoração está rebuscada. Está rebuscada porque você vê a diferença, não tem nenhuma cor pastel. Não tô na minha zona de conforto aqui, sinceramente. O tema foi carros de luxo, tá? Aí tinha aqui, ó. Eu acho que é mini Lamborghini, não é? Esses carros que abrem a porta desse jeito. E tem um corredor de vários. Tem um trocadilho aqui que é Ready, Set, Go. É preparar, avançar, apontar. Que a gente fala em português. Wave, Set, Go. Que é o nome da criança. Esse era o tema. Eu fico me perguntando quem escolheu esse tema. Mas, enfim. Como o Offset é quem escolheu o nome da criança, Wave. Wave significa onda. Mas, enfim. Eu acho que ele escolheu o tema, viu? E aí, eu não sei se dá pra você ver, mas lá no fundo tem um túnel. Esse túnel. E aqui a gente vê o início da festa. Era um galpão enorme. Eu acho que a Cardi B faz as primeiras festas. Se bem que dar a coach é sempre um festão, né? Vou deixar aqui pra você ver. Mas, essa aqui, eu achei que ela esbanjou, viu? Nossa, olha o tamanho do lugar. E ainda tinha uma luz atrás do carro pra dar uma vibe. Um balão combinando. O túnel de balão não é qualquer porqueira que não. É um túnelzão. Eu acho que o carro é falso. Tipo assim, carro miniatura. Eu não sei você. Nossa, esse aqui eu achei muito cafona. Tinha um carro de balão. Eu não sei se é de balão ou é de pompom. Mas aí tem o carro descendo, uma placa escrito Wave em cima. Não, esse carro tá muito cafona. Mas a gente já vê aqui o quê? O salão onde realmente vai acontecer a festa. E assim, a mesma decoração de festa de 15 anos, né? Mesas, sofá. Mesa pras crianças de atividades. Eu acho que aqui no canto tem umas máquinas de drink, de pipoca. Sei lá. Máquina de bebida. Mas assim... Sem graça, gente. Eu gosto das festas de menina. Que tem muito brilho, etc. E tal. Festa de menino é... Mas, né? A gente tem que aceitar. É sobre a diversidade. Vamos abraçar a diversidade. Ela dá um 360 na entrada da festa. Gente, pera, 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 pera. Eu acho que o carro é de verdade. Não é miniatura. E tem três. Estacionado. Nossa, aí ela já esbanjou. Aí eu gostei mais. Na parede tem o que parece ser uma pista de corrida. Muitos balões. A decoração, eu vou dar nota 7. No final eu vou dar a nota geral, tá? Agora vamos para a minha parte favorita, que é comidas. Hoje eu estou preparado. Não vou sentir fome. Tem aqui... Sei lá. Parece que ela colocou couve com umas flores em cima. Achei cafona. Quem serve couve na festa? Aí tem aqui... Nossa, já estou com fome de novo. Camarões com flores em cima. Cardi B, não entendi. Um monte de carne. Gente, olha a pessoa lá no fundo. Surgindo. E aqui... Ah, é mac and cheese. Também com flores em cima. Isso aqui parece ser alguma carne de porco. Salada. Salada nos Estados Unidos é uma coisa feia, né? Acho que eles tentam forçar. Que é pepino, rúcula, tomate e cebola roxa. Que salada são essas? Tem umas sopas aqui embaixo. É molho. E a carne no fundo. E aí ela termina aqui no peixe, gritando. Nossa, essa vasilha de peixe é cafona. Mas está bem recheada. Ah, meu Deus. E depois do peixe... Nossa, tem mais camarão. E o King Crab. Crab é caranguejo, não é? Seri... Sei lá. Não sei. Seriguejo. Esse animal existe. Gente, eu sou doido pra comer isso aqui. Se você também é doido pra comer isso, por favor, me diga. Não pense que esse tanto de camarão, crab, King Crab... Esse negócio acho que é dois mil reais no Brasil. Mas negócio de porco, não sei o que, não foi suficiente porque tem uma bandeja de hambúrguer com flores pra dar um ar mais romântico. E depois... Aqui eu perdi tudo. Pastel. Eu acho que a Cardi B viu nossos vídeos aqui no canal. De tanto eu reclamar, Cardi B coloca uma comida decente, uma comida brasileira, uma coxinha. Nossa, eu ia perder muito juízo. Pastel e hambúrguer. E aqui eu acho que é frango com molho taré ou então é buffalo wings, né? Que é um frango com molho apimentado. Mais uma pessoa saindo lá da bancada, bem Ana Maria Braga. Aí tem uma coisa empanada aqui, que deve ser frango. Isso não dá pra ver o que é. Parece arroz ou bacarrão. E essas flores não tá boas. E batata? Meu Deus, uma batata inteira. No card. Batata roxa, preta, laranja e couve. Gente, couve? Não, não tanco. Drinks. Tivemos drink verde, drink azul, drink laranja, drink no aquário. Mas tava bonita. O drink tem que ajudar a descer nesse tanto de comida que tinha na festa. Tem também a mesa de docinhos temática. Tem doce em formato de câmera, doce em formato de chave. Uma torre colorida. Ah, é de fundido. Hum, fundido de chocolate. E aqui ela serviu ingredientes. Nossa, tô com fome. Só que eu já vou dar um salto aqui. Porque esse tanto de comida. E tinha muita gente na festa. A gente vai ver ainda. Mas eu só quero adiantar que teve muita quentinha, tá? Olha aqui. Depois da festa, né? Escreveram aqui, ó. Quentinha do Offset. Detalhe. Olha a unha da card. Que formato são esses? Mas tudo bem. Olha os caras do Offset. Não brinca em serviço. É frango, gente. Frango, carne. Mais King Krab. Eu nunca comi. Tem que quebrar, não tem? A pata. Ai, eu tenho dó. Mas tenho vontade de provar. Isso é porco. É um leitão. Macarrão. A vasilha é desse tamanho, ó. Cardi B pegou uma vasilha desse tamanho. Encheu de quentinha. Mas também, né? Cinco meninas em casa. Mais ela. Mais Offset. Isso não dura dois dias. Além das comidas. Essa festa teve outras atrações. Como, por exemplo. Essa parte aqui, ó. Que tinha um carrinho bate-bate. As moscas. Porque as crianças estavam interessadas mesmo. Era no autorama de controle remoto. E eu achei muito chique. Porque você realmente dirige o carro. Nossa, eu achei isso muito legal. Aqui, já me conquistou. Comidas nove. Que eu não vi tanto doce. Mas aqui, nessa atração, já tem meu dez. E aí, outra coisa que tinha nessa festa. Era uma cabine de DJ. Pro Wave. E esse é um desenho. Que é sobre rap pra crianças. E é essa música que você tá ouvindo no fundo, ó. E aí, ou num trap. É trap de música de Nina. O filho da Cardi B já tá vivendo no ano 3.100, né? 3.022. Tem também. Que não dá pra ver direito. Mas eu acho que é alguma coisa de montar carrinho. Que tem um carrinho lá em cima. As crianças tudo em volta. Que as festas que a Cardi B apronta pro povo. Realmente tem criança. E realmente tem convidado. Você não vê famoso. É só pra família dela mesmo. Aqui dá pra você ver, ó. A cabine. Nó. E tinha criança nessa festa. E o trap de cantiga de Nina. Tudo bom. Outra coisa que eu achei muito legal. Tinha como você customizar sua jaqueta. Com pet. Ai, Breno, não tem jaqueta. A Cardi pensou nisso. Tinha uma loja lá dentro. Você pegava sua jaqueta jeans pra customizar. Gente, a Cardi B. Nossa. E eu acho que ela tá muito jogando o favoritismo dela pro Wave. Porque, sinceramente... Vamos falar da Cardi, já que eu falei nela aqui. A bicha estava belíssima. Amei a Lace Lilás. Um tanto de correntão. E todos estavam com roupa combinando. Não entendi qual que é a estampa. Mas... A Cardi estava com essa estampa. A Coach estava com essa estampa. O Wave estava com essa estampa. Ai, ela postou uns vídeos pra comemorar. E aqui, eu queria mostrar o tamanho da barriga da Cardi. Que ela não mostrou muito, assim... Cenas da vida particular, né? Isso aqui já é na festa, ó. O peitão dela. E o tanto que a Cardi tá inchada. Eu acho que a Cardi tá parecendo muito a Nicki Minaj. Mas, enfim... Aqui, ó... Cardi curtindo a festa. Levanta a brusa. Nesse aqui, a Cardi tá parecendo muito a Nicki, gente. Eu vi umas coisas no Twitter que me deixou um pouco... Não sei se eu faço um vídeo. Porque eu nem sei por onde começar a falar dessa treta. Mas, voltando aqui, ó... A Cardi puxa os peitão. Sensualizando na festa da criança de um ano. É isso mesmo. É ela que pagou. Tá igual uma bonequinha aqui, né? Eu acho que tem filtro. Porque a cara dela tá muito redonda. Não sei. Agora, vamos ver a família como um todo. Que aí você vê, ó... A Cardi com o conjunto na estampa. Coaching no conjunto. Wave. E a calça de todo mundo... É na mesma estampa. Vai gostar de fazer menino offset, né? Qual o vídeo que eu falei que todo mundo vive muito bem? Não sei. Mas tava todo mundo muito bonitinho. Aí tem aqui a Colcha com o irmão. Eu acho o Wave a cópia da Colcha. E detalhe, viu? O Wave já furou a orelha com um brincão. Pra garantir a herança. Carregando a herança na orelha. A Cardi, o offset... A estampa ainda tinha umas pedras no meio. Eu achei que era dominó, carta de baralho. Mas é uma flor simplesmente baranga, né? Mas eu amei o da Cardi da Colcha. O resto eu vou julgar mesmo. Que eu não achei bonito. Aqui é a Card compartilhando, ó... A tropa do offset. Aí falta um espaço aqui. Colocaram o cachorro. Agora, eu queria que a gente falasse mais especificamente do aniversariante. Porque ele tava muito bonitinho, gente. A roupa dele também não vou criticar. Vou poupar. Uma camisetinha da Off White. E ele ganhou um carro. Um jipe de controle remoto da tia. Que é a irmã da Cardi B. Ah, né? Ele é tão lindo. Na hora que foi entregar o carro, fizeram um espetáculo, né? Eu não sei você. Mas festa de criança hoje em dia, tudo tem que ser espetacularizado. A criança, nossa senhora, vai esperar um festão desse pra tudo que acontecer na vida dela, né? Mas, enfim... Tem que dar mesmo. O pai trabalhou duro, tem que bancar os luxos das crianças. Isso tudo era pra ver o Wave andar no carrinho. As crianças da Cardi, acho que elas já vêm de fábrica sabendo que nunca vão ficar entediada, desanimada e nem com a cara amarrada. Porque pra aguentar essas festas, tem que ter muito pique. Olha o tanto de gente reunida, tocando um trap iaiaú lá no fundo. E o menino de boaça, esperando pra andar de carrinho. A irmã vai lá, beija ele. O pai tá fazendo graça. Isso aqui, ó, foi a tia que deu. Eu não gosto da René C, é a irmã da Cardi B. Nossa, ela tem uma vibe estranha pra mim. Aqui a Cardi B agradecendo a irmã pelo presente. O carrinho é lindo mesmo. E aí a criança, toda animada, já pulando, querendo andar no carro. E o carro ainda tem umas luzes embaixo, aí anda no meio da festa. O segurança em volta, com medo da criança bater o carro. Ah não, tá de cinto, pelo menos. Mas gente, é uma criança de um ano que nem senta direito. E o povo já largou no carro. Esse aqui, deve ser primo da Cardi B. Se alguém souber o arroba dele, meu Deus. Bonito, né? A Cardi B falou que ele é o gêmeo do Wave. Falou que eles têm os mesmos beicinhos. É próximo. Aqui, o Offset fazendo a figura de paizão. O Wave já pulando com o pai. Nossa, é muito estímulo, né? As crianças já tá... Uuuuh! E aqui, ó... Lembra que eu comecei o vídeo cantando? Go away! Pois é, conta. Go away! Um. Go away! Dois. Uau! Uau! Go away! Go away! Cinco. Go away! A Coutia, igual uma boneca LOL, belíssima. Amei o cabelo. Ai, gente, eu amei. Amei o presente. Não amei quem deu o presente. Não sei. Eu acho que a René C. Ela meio que se aproveita da Cardi. Todo mundo ali, né? Mas sei lá. Aqui a gente vê os convidados. E aí eu queria que a gente se atentasse pelo fato de que é uma festa de um ano, né? Pois bem. Esses aqui estão de boa. Parece que são pais também. Quero que você mire aqui no look da gata. O Babyliss com menos solto na franja. Belíssima. Essa aqui, ó. É a René C. Ai, gente. Não sei. Meu santo não bate com o dela. Eu queria que você agora focasse no look dessas gatas aqui, tá? Daqui pra cima, bonito. A calça de shopping, né? A calça delas igual. Os peitão pra jogo. E a galocha verde? Não tanco. Pra combinar com essa brusinha? Não. A de top preto tá com roupa de pagode. Jéssica. A outra, a Bruna. Não gostei da roupa dela. Desculpa. A roupa da René C também? Não tanco, tá? Ai, gente. Tomei ranço da René C assim de graça. Coitada. O offset com o filho e o outro filho. E a card de Balenciaga. Fazendo aqui, ó. Coreografia do TikTok. Eu amo a card marrenta. Lembra que eu falei, assim, vamos se atentar que essa é uma festa de criança? Olha como o povo já tava. É, tapa na bunda. A mulher carregando a blusa aqui. A outra lá, ó. Meu Deus! Pera, no segundo 10, a outra tá lá com o dedo no toba da outra. E da... Festa de um ano. Você imagina quando o menino fizer 15. E a coach é princesa. Vamos dar atenção pra ela pra ela não ficar com ciúme do irmão? Ai, a coach é tão linda, né? O bolo, gente, eu não consegui ver muita coisa, infelizmente. Mas, do story rápido que passou, dá pra gente ver que é um bolão. Aí depois, eu achei uma foto. O bolo tem um, dois... Não dá pra saber ao certo, mas tem um pneu neon. Um carro aqui embaixo. Triste, coitado. O amarelo. Aí tem uma caixa de ferramenta, uns cones. Não entendi o conceito do band-aid. E aí depois vem um carro. Todo derretido é o carro do Dali, né? O Dali fez o relógio, o boleiro fez o carro aqui caindo. Aí, não sei, parece o quê? Um outdoor. Tá escrito fast, rápido, wave, one. O carro verde já tá amassado. Foi tão rápido que chegou amassado lá no topo. Ah, é. Tem um escudo aqui da Ferrari, Porsche, Bugatti, Lamborghini lá embaixo. Agora entendi. É uma miríade de marcas de carro. Eu achei o bolo feio, nada a ver. Esses carros tudo torto. Não adianta, né? Você gastou, gastou, gastou na festa pra chegar o bolo. E eu acho que é bolo de verdade, não é cenográfico. Porque se for cenográfico pra tá mal feito desse jeito, aí é tchau e benção. A minha nota para o aniversário do Cultural Wave. O tema básico, tá? Não vi aqui uma lacração, uma quebração de tabu. Então eu vou reprovar, sete. Decoração, nove. As comidas, vou dar nove. As atrações, dez. Porque eu amei o autorama de brinquedo real. O look da card, dez. O look de todo mundo da festa, sete. A média dá oito. Não fiz as contas, mas... É o que tem pra hoje. Eu gostei da festa, entendeu? Pra um primeiro aniversário foi legal, mas eu acho que poderia ter ido além. No quesito de trabalhar uma cartela de cores, colocar uma coxinha, uns doces, um brigadeiro. Eu acho que as crianças nos Estados Unidos ia amar. Que é só pegar e... Não vai babar a mão. Não vai escorrer e fazer bagunça, etc. É isso. Obrigado pela sua companhia. Go Wave! E te espero no próximo vídeo, neném. Que nota você daria pra essa festa? Me conta aí, por favor. E aí E aí E aí E aí